Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje nós estaremos dando sequência àquela passagem sobre o jovem rico. Semana passada nós estudamos do capítulo 19, do 16 ao 19. Hoje vamos estudar o capítulo 19, do capítulo 20 ao 22, Evangelho de Mateus, sempre lembrando. E essa passagem ela diz o seguinte. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, semana passada, ele pergunta o que era possível para alcançar o reino dos céus, e Jesus diz para que ele cumprisse os mandamentos. E aí ele pergunta quais, e Jesus cita os mandamentos. E aí, o jovem disse que esses mandamentos ele já cumpria, então Jesus entra com essa colocação que nós estamos vendo aqui. Vamos, então, tentar entender isso. E ele fala assim, tudo isso eu tenho observado. Não é impossível, gente, que segundo a compreensão que aquele homem tinha sobre as exigências da lei, ele tivesse realmente observado tudo. Mas ninguém pode crer que essa observação refletia uma obediência perfeita à lei dos mandamentos, de conformidade com a interpretação cristã. Porque o judaísmo, eles tinham, porque eu lembro que eu falei semana passada, que eram 613 mandamentos. E os mandamentos mais diversos, a maioria é de culto exterior. Então a gente vai tentando entender aqui o que realmente esse jovem estava seguindo. Jesus faz com que a observância perfeita da lei dependa da atitude mental, da intenção do coração e não somente da prática. Porque muitas vezes a pessoa está fazendo aquilo na prática por mecânica, por convenção, mas lá dentro está se corroendo com raiva, com ódio, querendo o mal dos outros, não mata a raiz, mas está desejando que o outro morra, algumas coisas desse tipo. Então, na verdade, Jesus fala da atitude mental, do todo, da intenção do coração, do que vem da nossa mente, nesse aspecto. Na literatura judaica, a gente fica sabendo que os judeus, pelo menos alguns de seus autores, pensavam que homens tais como Moisés, Samuel e outros, observaram a lei com perfeição. E essa verdade ilustre, os judeus não achavam que era impossível guardar a lei com todo rigor. Baseados nessa ideia de que Moisés e alguns outros profetas antigos haviam guardado a lei, achavam que era possível que outros guardassem. Claro que é possível, basta a pessoa ter força de vontade e buscar a reforma íntima. As palavras do jovem, tudo isso tem observado, a gente subtende que ele pensava que a sua observância da lei era perfeita. Aí a gente observa, no entanto, que referindo-se à humanidade em geral, Lucas escreveu o seguinte, Assim também vós, depois de haver feito tudo o quanto foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas capítulo 17, versículo 10, olha só. Então a gente vê que não é só o que é determinado, a gente tem que ir muito além do que é determinado, a gente tem que fazer mudanças significativas, porque essas coisas têm que passar a ser parte da nossa vida. É um meio de vida. Seguir os mandamentos, seguir as leis de lei tem que ser um meio de vida. Tem que estar inserido na nossa vida e não uma obrigação formal, porque uma obrigação formal, muitas vezes a gente faz isso tudo da boca para fora, tudo com atitudes estudadas e, na verdade, lá por dentro não somos nada disso. E aí vamos lá. O que me falta ainda? Pergunta o jovem. Só Mateus também inclui essas palavras. Só Mateus fala isso. No entanto, a mesma coisa fica implicada nos outros evangelhos, pelo fato de que o homem continuava buscando alguma coisa para alcançar a perfeição necessária para garantir a sua entrada na vida eterna. Na vida eterna que a gente fala, a visão de vida eterna seria no mundo vindouro, na outra vida, alguma coisa desse tipo. E é evidente que, a despeito dessa observança da lei, na consciência ainda não surgira a certeza de que merecia a vida eterna. Sabia. Porque a pessoa sabe, lá no fundo, que internamente ela não mudou ainda. É provável, igualmente, que o homem não tivesse apreciado a resposta de Jesus, por ter aprendido esses conceitos desde a infância. E porque, sendo uma autoridade religiosa, que tudo leva a crer que ele era, já ensinaram as mesmas coisas a outras pessoas, por muitas vezes. A sua visita a Jesus teve o propósito de tentar descobrir algum elemento novo, até então desconhecido para ele. E Jesus volta para a base, para os mandamentos de Moisés. Isso é o mais interessante. Jesus não criou nada novo. Ele volta aos mandamentos de Moisés. E aí, claro, depois ele vai dizer, vem de tudo, dá aos pobres e segue-me. Tá. Tudo inserido dentro do mesmo contexto. Alguns comentaristas do Novo Testamento pensam que esse homem era possuidor de um espírito orgulhoso e farisaico. E que sua busca pelas coisas espirituais não passava de ostentação. Isso sempre é conjectura, gente. Sempre é pessoas pensando. Já tem outros que acham que a sua busca era verdadeira e que ele mesmo era sincero, mas que faltava a profunda compreensão das exigências da lei e da busca espiritual. Tudo mais condizente com o que a gente lê no texto. E aí a gente vai às palavras de Marcos. Mas Jesus, fitando-o, o amou. Provavelmente, indicam essas palavras que o homem era sincero, embora ignorante. Jesus olhou pra ele e o amou, realmente. Ele ainda não tinha condição. Mas ele acreditava que tinha. Quantos de nós acreditam que são seres evoluídos que já estamos regenerados? Tem muita gente que pensa assim. Não é verdade? A ideia é de que ele perceber a observância da lei, mesmo que seja perfeita à vista dos homens, não satisfaz as exigências da busca espiritual. Porque existem convenções, gente, da sociedade. O importante é o que está aqui dentro. Dentro do coração. Isso é o que realmente importa. E perceber o elemento ético da lei. Embora ainda não tivesse aprendido inteiramente a profundidade das amplificações dessas éticas. Tem muita gente que sabe a ética de cor salteado, mas não sabe a implicação da ética na vida real. Isso é um fato. E a despeito das suas falhas, aquele homem, pelo menos, não era farisaico. Isto é, ele não era um hipócrita, né? Porque quando Jesus fala dos fariseus, ele está falando da hipocrisia, né? Talvez pensasse que a bondade se constitui de uma série de atos de bondade e não da participação da natureza perfeita de Deus. E assim, Ah, eu tenho que fazer caridade. Eu faço por obrigação. Não porque eu gosto. A caridade não faz parte da minha vida. Tinha série de atos bons, mas não participava da natureza de Deus. O que é? O que é não participar da natureza de Deus? De seguir realmente as leis divinas. No seu íntegro, dentro do seu coração. Isso, muitas vezes, é o que a gente percebe. As pessoas, elas começam a viver um verniz social, né? Na frente dos outros, atendem todo mundo com muito carinho, mas quando estão só, ou com alguma pessoa que não tem importância, se mostram como são. Dão a roupa na presença de todos, mas não dão um alfinete se não estiverem olhando. Tem gente que é assim. E a gente sabe que isso é muito comum. Dentro da casa espírita, todo mundo é caridoso, todo mundo é bonzinho. Do lado de fora, é complicado. As pessoas falam de amor, de paciência, de respeito, vão pro trânsito, xingam todo mundo. E aí, o que é o verdadeiro homem? É aquele que xingou todo mundo. Porque o que está dentro da casa espírita, ele está vivendo ali, botando verniz social, tentando viver um papel, querendo se fazer bom, para que todo mundo acredite que ele é bom. Quando, na verdade, falta ainda muita coisa. E aí, quando o homem faz assim, que ele cumpre aqueles mandamentos desde a mocidade. Essas palavras, que aparecem nas traduções, Almeida, King Jones, e algumas outras, são provenientes dos evangelhos Aleph. E aí, tem C, D, E, F. Tem muito tipo de coisa. Tem o Gama, tem o Delta, tem o Vampir também. E agora, tem um detalhe. Os evangelhos mais antigos, como o Aleph 1, o que estava é o Aleph 4, o Aleph 1, o B, o L, o 1, o 22, e as versões latinas, omitem essas palavras. Isso é interessante. A gente vai encontrando muitas coisas, que a gente tem que pensar aqui. Os pais da igreja, o Irineu, o Cipriano, o Jerônimo, também não citam esse acréscimo em suas citações deste texto. Então, a gente chega à conclusão que esse, desde a minha mocidade, isso foi uma introdução. Isso foi um enxerto colocado. A gente vê as traduções, Almeida atualizado, e várias outras. Várias outras. Não contém essas palavras. Então, é certo que elas representam uma adição feita por algum escriba, ou escribas, para dar enfra ao caráter da obediência da lei por parte daquele homem, que desde a infância, desde a mocidade. Mas essa adição não faz parte do texto original de Mateus. Isso a gente pode ter certeza absoluta. Como indicam os evangelhos mais antigos, e as citações dos pais da igreja. os primeiros pensadores da igreja, os primeiros comentadores da igreja, eles não citam essas passagens, essa frase. Então, a gente chega à conclusão que ela foi realmente enxertada, ela foi introduzida depois. A gente, e o interessante, quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo de 1, e o março, capítulo 10, versículo 20, a gente vê essa frase. Essas frases são autênticas lá. Nos mais antigos, tem essa frase neles. Então, o que fizeram? Como Mateus não tinha, pegaram desses dois e colocaram em Mateus para harmonizar. Ah, está errado. Não, Mateus não colocou, mas é uma frase colocada por Jesus que os outros dois comentaram. Ah, mas os outros dois não estiveram presentes. Mas, por exemplo, Lucas, ele foi discípulo de Paulo, e ele pesquisou, perguntou aos discípulos, ele entrevistou todo mundo, a mãe de Jesus, ele fez uma entrevista geral. E Marcos era discípulo de Pedro. Então, Pedro que contou isso para ele. Então, nós podemos acreditar que isso realmente fazia parte. A adição em Mateus tem por finalidade, como eu falei, harmonizar o texto de Mateus com o de Lucas e de Marcos. É só isso. Não tem nada de errado. É só isso, gente. A única coisa que a gente percebe é isso. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 20 e 22, que é a sequência daquela passagem sobre o jovem rico. A passagem de hoje ela diz o seguinte, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado o Deus da minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então, a gente, nós estamos estudando aqui, vamos lá. Se queres ser perfeita, a frase que Jesus coloca. Pouco antes disso, Marcos acrescenta as seguintes palavras, fitando o amor. Jesus teve compaixão dele, porque viu que ele estava enganado, que ele se achava já evoluído. Jesus reconheceu a sinceridade daquele homem e, como sempre, foi atraído pela expressão autêntica de desejo ou intenção espiritual. Ele percebeu que a pessoa estava sendo sincera. Essa palavra demonstra que o homem não levava uma vida caracterizada só por ostentação. Reconhecia o elemento ético e espiritual da lei, procurando observar aqueles elementos. A gente observa isso. Essas palavras oferecem mais um exemplo do amor e da simpatia que Jesus tinha em prol de toda a humanidade. E mostram que essa simpatia sempre era desesperada quando ele percebia o anelo espiritual nos homens. Quando Jesus percebia isso, Jesus ficava, muitas vezes, desesperado. Em lugar dessas palavras, Marcos disse que só uma coisa te falta. Lucas escreve o seguinte, uma coisa ainda te falta. A gente vai observando, olha só. A gente vê, Jesus fala assim, se queres ser perfeito em Mateus, em Marcos, só uma coisa te falta. E em Lucas, uma coisa ainda te falta. Parece que Mateus torna a perfeição dependente da ação de vender tudo e dá-lo aos pobres. Mateus, a gente fica a caçar. Mas, outro tanto, não sucede em relação à vida eterna, o que, na realidade, era objeto da busca daquele homem. Não é verdade? Por outro lado, parece que Marcos e Lucas insistem nesse ato adicional à observância dos mandamentos como garantia da própria vida eterna, que seria seguir os mandamentos e aí ajudar os pobres, fazer caridade, nesse aspecto. Mateus fica aparecendo no texto da maneira que foi mexido ali em Mateus, que só o dar aos pobres que é ser perfeito e dar aos pobres tudo que tem. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E, de conformidade com essa interpretação, o autor do Evangelho de Mateus, Mateus, alterou consideravelmente a ideia expressa por Jesus, a saber que a perfeição pode ser algo muito diferente da busca pela vida eterna e sua aquisição. A gente tem que ter cuidado que muitas vezes as traduções, os enxertos, vão mexendo um pouco com o entendimento da matéria. É possível, gente, que alguns realizem uma busca com êxito, embora nunca venham alcançar a perfeição absoluta. Ninguém consegue. A gente tem sempre uma perfeição relativa. Marcos e Lucas, porém, exige o ato adicional como demonstração da sinceridade dessa busca. Esse ato adicional faz parte integrante da busca e da obtenção da vida eterna. A gente já está pensando em esferas mais elevadas. Também não é impossível que Mateus quisesse dizer que a perfeição é necessária ao êxito dessa busca e que a demonstração da perfeição seria a prontidão desse homem vender tudo para doa aos pobres. A gente vê, por exemplo, um Chico Xavier que já está muito mais perto da perfeição do que a gente, o seu desprendimento com os bens. A gente vê Bezerra de Menezes o seu desprendimento com os bens. Madre Tereza também. A gente observa quanto mais evoluído, mais desprendido com os bens as pessoas são. Não é verdade? A gente vai observando isso. E é provável que o ensinamento original seja aquele exposto por Marcos e Lucas. E aí, nesse caso, o ensino seria que o homem deveria demonstrar a sinceridade e a perfeição de sua observância da lei. A prova desse caráter da observância seria o quê? seria a sua disposição em vender tudo o quanto possuía a fim de distribuir o que conseguisse juntar entre os pobres. A visão seria essa. A gente tem que ter bastante cuidado. Talvez também a observância deveria ser do coração e não motivada por simples ostentação. Deveria ser completa e não parcial. Jesus enfatiza os mandamentos sociais. O homem, o jovem declara que vinha observando esses mandamentos com perfeição, esses mandamentos que Jesus falou. Jesus exigiu dele um ato para demonstrar a validade dessa observância da lei. O que seria uma prova de sua consciência social. Isto é, o que seria? Que o homem realmente amava os seus semelhantes. Se realmente ele amava, então faz isso. Jesus querendo mostrar para ele que ele ainda não estava pronto. O homem, o que aconteceu? Recusou-se a fazer seus bens. Pelo menos deu isso a entender por sua atitude. E afastou-se triste no que a gente vê, demonstrando claramente que a sua observância dos mandamentos sociais não era completamente ou totalmente sincera. Isso a gente observa. Às vezes é por convenção. E aí Jesus fala, dá aos pobres. A palavra que aparece em Marcos no capítulo 10 versículo 21 e em Mateus no capítulo 10 versículo 22 o homem queria ouvir uma coisa nova que ajudasse a buscar a vida eterna. Um novo princípio, explicação e naquele momento ele a recebeu. Jesus diz, dá tudo e vende tudo e dá aos pobres. Não há que duvidar que a nova exigência chocou aquele jovem. Isso a gente não pode duvidar. disse que havia observado os mandamentos sociais mas agora precisava demonstrar mais amor ao próximo do que a sua religião que a religião tinha criado no coração dele. Naquele instante o que que ele se apercebeu? Da intenção da lei. Recebeu uma lição acerca do espírito da lei e acerca da verdadeira ética da lei. A lei determinava amarás do teu próximo como a ti mesmo. O homem replicara tudo isso tenho guardado. Aí que Jesus volta falando quando Jesus fala dá aos pobres o que reservas para ti mesmo. Prova que o amor que tens por ti mesmo não é maior do que o amor que tem para com os outros. Não é o que Jesus fez? Foi isso. A lei requer essa demonstração. tua série de bondade não tem podido comprovar a perfeição requerida pela lei. Foi o que Jesus disse para ele. Dizer amo o meu próximo não é prova de amor. Da boca para fora não é. Dá os teus bens e crerei nas tuas palavras. É isso que Jesus estava falando. Aquele homem ensinaram os mandamentos da lei aos outros mas jamais perceberam o verdadeiro espírito da lei. não estava pronto ainda. E aí Jesus fala assim depois vem depois disso. Com essa declaração a gente observa qual a exigência geral para quem se obtenha a vida eterna. Novamente os atos individuais do discipulato merecem a vida eterna. No discipulato cristão temos a oportunidade de aprender acerca da salvação que está em Cristo e assim podemos participar de sua vida de sua transformação de sua glorificação. Com relação a glorificação de Cristo lemos na passagem Hebreus no capítulo 1 versículo 4 o seguinte tendo se tornado tão superior aos anjos quando herdou mais excelente nome do que eles. E no versículo 10 diz assim desse mesmo capítulo fala o seguinte amaste a justiça e odiaste a iniquidade por isso Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Os companheiros que estavam na terra Jesus estava superior a todos eles. Em Hebreus no capítulo 5 versículo 8 encontramos embora sendo filho aprendeu obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus olha só mesmo sendo filho de Deus como todos nós somos aprendeu obediência pelas coisas que sofreu pelo sofrimento na vida que nós estamos também passando e tendo sido aperfeiçoado aperfeiçoado pelo sofrimento pelas dores pelas experiências tornou-se autor da salvação porque se tornou um espírito puro e agora está trazendo a salvação o que é a salvação? O ensinamento para que nós conquistemos a vida eterna. É muito bonita essas passagens Então não é verdade? Jesus completou todas as exigências da vida eterna como homem e assim também herdou a sua posição de glorificação chegou a espírito puro Ele se aperfeiçoou gente no dia a dia trabalhando essa perfeição refere-se a sua expressão na carne nos seus renascimentos como homem como um filho de Deus na carne como todos nós somos não é isso? que assim Ele aprendeu a obedecer da mesma forma que nós precisamos aprender a obedecer Nós na qualidade discípulo de Jesus estamos no mesmo processo no mesmo processo que Jesus passou o discipulado cristão nos oferece a lição que nos convém aprender uma vez aprendido essas lições é que nos conduz à perfeição os perfeitos aparecerão na presença de Deus e serão herdeiros da vida eterna serão espíritos herdeiros da vida eterna herdeiros da condição de comunhão com Deus alguma coisa nesse sentido o verdadeiro discípulo requer entrega total da vida a gente ainda muitas vezes não está na condição disso para alguns essa entrega deve incluir todas as propriedades porquanto o caráter do seu serviço incluiria essa necessidade é um fato vamos ficando por aqui gente e semana que vem daremos continuidade estaremos juntos no programa Nos Caminhos de Jesus até lá A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes